se o vento estiver contra, na hora que você sai de trás do ônibus, você toma um soco no peito 66, ali deu para ver agora, 67 normalmente eu ajusto o visor ali, mas nesse momento eu nem imaginava que eu ia gravar mais um vídeo fui para o cantinho para sentir como é que está o vento aí fui lá dar uma espiada no ponto de ônibus, se ele vai parar no próximo ponto ali já como eu já conheço a região, já sabia que tem um ponto lá, não tem ninguém subir não vai, talvez pode ser que desça alguém, então tem que ficar atento a seta dele 66, 67 e ali eu já vou sair, porque eu moro perto da copa ali já é a fábrica da Coca-Cola, do Iberaba já mantém a direita ele ali na frente já sinaliza e para para pegar o passageiro e ali eu já vi que tinha uns três caminhões, aí eu pensei, poxa, eu vou ultrapassar o caminhão para depois o caminhão me ultrapassar, é ruim, né? daí abriu o sinal, falei, opa, que bom que abriu o sinal aí o caminhão começou a andar falei, ô, que bom, já dei uma embaladinha embaladinha, embaladinha mais um pouco aí, pronto segurou um pouquinho ali vai embalar 17, 18, 20 por hora tá bom, já passou a subida agora, se ele desviou porque tem alguma coisa, fica atento tem um ônibus fica atento o caminhão tocou para o lado e é porque tem alguma coisa no caminho quarentinha, trinta e nove se posiciona e vai embora aí não tem nem ciclovia Curitiba é isso aí é feito para o carro o cara quer usar a bicicleta ou vai pedalar na calçada ou vai levar a fechada na rua tá bom é isso aí, pessoal vídeo de hoje comentado ciclista se virando em Curitiba um abraço até a próxima